meu amigo, minha amiga, você que tá aí, diga que sim, muito bom dia, muito bom estar na sua companhia. Pedro hoje atacando aqui de sorriso maroto, tô nem aí, né Pedro? É isso aí, tô nem aí, é isso aí, tô nem aí, é isso aí. Obrigado Pedro, bom dia, viu? Estamos aqui com a Ana Lúcia, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem, tudo sob controle, você que tá fazendo almoço, você que tá tomando café na cama, então muito bom dia, é muito bom estar nessa companhia aí com você. Eu queria antes de mais nada falar, né, que eu me chamo Sinuê, fazemos um trabalho de regressão de memória, regressão de vida passada com técnicas hipnóticas, temos um trabalho de apometria, um trabalho de cura, você faz reiki, enfim, é um trabalho completo, né, eu costumo dizer que nós tratamos você de uma forma emocional e de uma forma espiritual, então você é convidado a fazer regressão de memória, regressão de vida passada, um trabalho assim que vem dando certo, só que na rádio, 18 anos, muito tempo, né? E é muito bom colaborar com as pessoas. Como funciona o meu trabalho? Você tem um problema, seja ele qual for, nós vamos lá, nós vamos achar a causa do problema, que nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa, então nós vamos na causa, cortamos o mal pela raiz e a sua vida começa a andar. Isso na parte profissional, isso na parte afetiva, você que tá com problema de saúde, enfim, qualquer problema que você tenha, nós vamos te ajudar, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou te dar o telefone, você pode ligar, falar com a norma e marcar a sua avaliação, pode ser hoje, pode ser amanhã, a Ana Luz tá brigando aqui com o... Ela fica brigando aqui com o... Pedro, ajuda aqui que ela tá brigando com o microfone, ela tá brigando aqui, não sei. É que assim, ou eu ponho e não te vejo, ou eu ponho e não pego a câmera. Mas vira assim, ó. Pedro. Não para a rádio, vai. Meu Deus. Não, tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Você tá calma, né? Eu tô, vai lá. Tá bom, ela tá brigando com o microfone. Ele parou o programa com o microfone. Meu Deus. Mas assim, normal, tá? Eu tô te vendo, eu baixo o olho aí, eu baixo assim, assim. Meu Deus do céu. Ela quer ficar olhando, então tem o cabo, mas é o fim do mundo. Mas vamos lá. Bom, então assim, eu queria falar, vamos falar, Ana Lúcia, já que você tá brigando com o microfone aí. Fala primeiro do trabalho que aconteceu domingo passado. Não foi lindo? Ah, foi. Foi muito bonito o trabalho. É o trabalho da psicografia e da psicofonia. Um trabalho, assim, lindo. Algumas pessoas, depois do trabalho, vieram fazer terapia e elas... Eu me lembro de uma pessoa, ela deve estar escutando e falou assim, meu, eu fiquei impressionado, porque o espírito... Era a minha mãe mesmo, porque ela falou uma coisa que só eu sabia. Como foi o trabalho? Comenta. Não, foi muito bonito mesmo. Às vezes eu sinto que as pessoas, algumas ficam meio chateadas, porque elas vão lá esperando alguém específico, né? E aí quando a gente descreve a pessoa... O telefone toca de lá pra cá, né? O telefone toca de lá pra cá. Então, mas tem um porquê daquela pessoa vir. Sim, com certeza. Então, teve até um caso de uma senhora com um filho e ele veio atrás do pai e ela atrás do marido, óbvio, a mesma pessoa. E no fim veio o pai dela, pela descrição, que até de chapéu ele se apresentou e ela falou que ele lidava com fazenda, realmente. Isso, isso é verdade. E veio um irmão dela. Me lembro, me lembro. Bem, o trabalho foi magnífico, foi um trabalho fantástico. Você é convidado, você quer falar com algum desencarnado, algum ente querido. Você que sonha, nada é por acaso, sabe? Aquela pessoa vir na tua cabeça. Esse vai ser agora o próximo trabalho, dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. É um trabalho que, assim, é fantástico. Olha, nós estávamos mais ou menos de pessoas, umas 120 pessoas. Ninguém ficou sem receber comunicação de alguém. Não é verdade? Ninguém. Ninguém. Nós fazemos questão, porque de repente a pessoa não vem, aquela que você está esperando, só que existem pessoas na tua aura, no teu campo energético, que desencarnaram. Às vezes uma amiga, eu estou lembrando aqui de uma amiga cabeleireira que veio agradecer. Olha, que fez a unha quando ela estava no caixão. Olha o carinho, hein? Você vai falar, meu, isso é carinho? Bom, ela veio agradecer por isso. Só as duas sabiam disso. Quer dizer, uma coisa, minha gente, uma coisa linda, uma coisa fantástica, o que acaba não termina. Então, assim, 10 de dezembro é o próximo trabalho. Esse negócio que descansou em paz, que vai para o nosso lar, que vai... Existem casos e casos. Mas eu posso garantir para vocês que 98% das pessoas que desencarnam vão e ficam no umbral. É que as pessoas confundem muito o umbral, né? A espiritualidade fala que o umbral é uma lavanderia, né? A gente precisa ir lá para limpar. Mas sabe o que acontece? Se os romances, que são umas coisas maravilhosas, né? Sim, muito aprendizado. E o nosso lar, que fez um sucesso magnífico com essa psicografia fantástica desse nosso irmão, que deu exemplo para todo mundo de humildade, de desapego, onde ele pregava e fazia realmente um amor, Chico Xavier, ele trouxe o nosso lar, essa psicografia fantástica. E outros escritores que trazem, vamos dizer, psicografias maravilhosas, como Violeta na Janela. Então, todo mundo pensa que todo mundo vai para Violeta na Janela, o hospital. Então, assim, romance é uma coisa, a vida é outra, né? Quando você desencarna, você continua a mesma coisa. Só que tem um agravante. Você vai ser realmente você. Você toma um susto. É você. Não é aquela máscara onde você sorri, né, Pedro? Oi, eu adoro tanto. Que bom que você viu na minha casa. Eu estava com uma saudade. Aí, por dentro, você está, putz, a vida. Nem avisou. Tinha tanta coisa para fazer. Tinha tanta coisa para fazer. Vem aqui, me encheu o saco, tomou o meu tempo, comi a minha comida. Quer dizer, isso você, quando você desencarna, você é você, né? A gente não disfarça. Então, é muito sério. Então, dia 10 de dezembro, o outro trabalho, trabalho de psicofonia, 10 de dezembro, às 16 horas, você pode ligar lá e já pode fazer a sua inscrição. Uma outra coisa que vai acontecer, dia 3 de dezembro, Segredo da Magia Cigana, minha gente. Olha, Segredo da Magia Cigana, um curso, dia 3 de dezembro, vai começar às 15h30 e nós vamos até umas 8 horas, por aí, onde nós vamos ter a participação do Pablo, do cigano Pablo, do Gonzales, que é o chefe do clã, uma coisa fantástica, né? Esse realmente é para fechar o ano com chave de ouro e já abrir o novo ano com chave de ouro. Você que conhece o Pablo, fala do Pablo. O Pablo é uma energia maravilhosa, né? Ele é uma energia que está super equilibrada já. Isso, é verdade. Ele vem e vai fazer o ritual do fogo. Você que, olha, você que está com algum problema aí parado, algum processo, sabe aquelas coisas empacadas, que você quer vender uma casa e não vende? Ou, de repente, você não tem um resultado bom para a tua saúde? Coisa empacada. Você que está empacado, empacado, estou falando para você, esse ritual do fogo acelera o processo, né? As coisas paradas, elas resolvem. Como assim isso, né? É mágico? Não. É energia. Energia. Por exemplo, ele vai fazer um ritual de água. O ritual de água cuida das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos. Você que está com problema de relacionamento, você que, né, sabe, não sabe se gosta, se não gosta, teu relacionamento está uma caca. Esse ritual da água esclarece, abre. Não é isso, Ana Lúcia? Não, e não é só relacionamento afetivo, né? Tem um relacionamento próprio, que às vezes a gente não está bem com a gente, então você não está bem com ninguém. Sim, é verdade. Tem gente que fala, meu relacionamento familiar está horrível. Ou relacionamento no serviço, no trabalho. Então, é relacionamento num todo realmente para você trabalhar. Exato. E esse ritual da água, de emoções e sentimentos, que como a Ana Lúcia falou, lembrou bem, é tudo, é fantástico. Nós vamos ter um ritual da terra. Minha gente, na pirâmide, nós temos uma base. A terra para a gente, né? É a base de tudo. Então, nós vamos, esse ritual da terra, ele vai mexer com prosperidade, com abundância. Você que está com falta de trabalho, você que recebe até grana e você não sabe o que faz com o dinheiro. O dinheiro vai embora. Parece que tem um ralo na tua casa, né? Parece que você ganha. Hoje eu ganhei bem. Daqui a pouco você gasta exatamente o que você ganhou. Você acha que isso é por acaso? Você acha que você sempre está no vermelho? É por acaso? Para. Para com isso, meu. Para. Então, esse ritual da terra, de prosperidade, da abundância, vai ser fantástico. O ritual do ar que ele também vem fazer com a gente, você que está com confusão mental, sabe confusão mental? Esquecida, não sabe o que faz. Eu falei isso? Onde está meu óculos? Onde eu deixei isso? Será que eu... Nossa, esqueci... Nossa... Sabe essas coisas? Truca o nome das pessoas, você dá cada fora. Meu Deus do céu, umas coisas... Quando foi isso? Foi ontem? Ai, esqueci. Meu Deus, esqueci. Onde chegou uma paciente e falou assim, é amanhã, né, aquela psicografia e psicofonia. Eu venho, viu, Sino? Ele falou, não, você não vem. Porque só vai ser agora, dia 10 de dezembro. Foi, domingo passado. Não acredito. Sabe essas coisas, minha gente? Você vai fazer um bolo? Você fez esse bolo 20 anos. Você esquece a receita. Ou de pôr o fermento, que é o pior. Meu Deus... Minha gente, esse ritual do ar abre a nossa mente, abre o teu subconsciente, abre o portal. É fantástico. Então, dia 3 de dezembro, o curso Segredo da Magia Cigana. Tá bom? Segredo da Magia Cigana. Outra coisa que você não pode esquecer. Toda segunda-feira, live do consultório, das 21h às 22h. Vem fazendo sucesso. Nós atendemos mais ou menos... 6, 7 pessoas. 6, 7 pessoas. Por dia, no telefone. Se inscreva no meu canal do YouTube. Meu nome é Sinuê da Silva Vieira. Nós fazemos a mesma coisa que nós fazemos aqui. Nós fazemos na live. Toda segunda-feira. Meu nome, para você se inscrever, Sinuê da Silva Vieira. E outra coisa, agora eu já tenho o Instagram. Ah, já tenho o Instagram. Sinuê da Silva Vieira, oficial. Se você quiser. Ou se não, entra no meu Face. Olha, no meu Face tem mais ou menos... Nós temos 20.800 seguidores. O Face está como transformação interior. O Face é transformação interior. Nós temos 20.800 seguidores. No Instagram começou agora, não sei quanto tem, mas você pode se filiar. A gente sempre está colocando algumas fotos. Nós sempre estamos colocando algumas mensagens. É fantástico, né? Deixa eu só falar um negocinho. O YouTube é muito importante. Quem puder se inscrever, é só entrar lá. YouTube, Sinuê da Silva Vieira. E clicar em inscreva-se no canal. Ali a gente traz os novos cursos, as novidades. Lançamento de livro. E a live que você pode assistir toda segunda-feira das 21 às 22. O lançamento do livro, com certeza, deve ser em janeiro. Está certo? Em janeiro deve ser... O nosso livro deve estar aí. Então, acompanhe as novidades lá no YouTube. Exatamente. No canal. E outra coisa. Eu já gravei um curso fantástico que a espiritualidade me mandou. É verdade. Eu vou gravar agora, essa semana, um curso sobre chakras, sobre meditação, que o pessoal de Órion me trouxe. Vai ser um arraso. Fique atento nisso aí. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que a espiritualidade trouxe, minha gente, sobre arrependimento. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses três anos com os desencarnados, é uma coisa fantástica. A gente percebe que realmente o que acaba não termina. Mas o que mais dói a gente ver nos desencarnados, isso é uma experiência para mim, deve ser para você também, para todos os trabalhadores. Nós temos 50 trabalhadores. É o arrependimento. Porque existem dois tipos de arrependimento. As pessoas se arrependem pelo que não fizeram na vida. Sabe, eu sou muito velho para fazer. Ou está chovendo para fazer. Ah, não, está muito calor para fazer. Ah, não vou. A pessoa vai lá, então eu não vou. Sabe essas coisas? Você se arrepende por não viver. E uma outra coisa que as pessoas se arrependem muito, os desencarnados, que isso é um absurdo, são as pessoas que fizeram alguma coisa e você chega no umbral, né? E as pessoas ficam remoendo o que fizeram. Remoendo o que fizeram. Ai, meu Deus. Remoendo. Você, eu quero falar, se você é uma pessoa que remoi, você fica remoendo o que você fez, isso você acha que isso vai te levar em algum lugar? Você acha que remoer... Quero falar com você hoje. Você acha que viver no passado, pensando no que passou, com essa mágoa, com esse rancor, ou se não você, eu devia ter falado isso, ter feito isso, você acha que você volta atrás? Minha gente, o caminho da vida é só para frente. E você vai no umbral, você vê as pessoas desesperadas, com aqueles olhos arregalados, do tipo, olha, eu me arrependi, sabe? Você arrependeu por quê? Porque eu não vivi, tá bom. Você não viveu, mas já passou. Quantos espíritos de luz vêm e dizem para a gente, vivam o presente, viva o agora. E o que acontece? A gente quer viver? Olha, aliás, falta o quê? 35 dias para o Natal. Ah, no Natal eu vou ser feliz. Aí você morre antes do Natal. O que aconteceu? A felicidade é agora. É já. A frase que a gente mais ouve a partir de agora é, não vejo a hora que esse ano acabe. Por quê? Você acha que o ano que vem vai zerar tudo, vai começar tudo diferente? Por que você não vive o presente fazendo coisa boa? Ah, não vejo a hora porque esse ano é ruim. Você acha que é o ano que te faz a vida ou é você? Porque, de novo, né? Essa semana eu tive algumas experiências no Umbral. Eu tive algumas experiências no Umbral. Fui visitar com a equipe espiritual. Mas é impressionante como as pessoas ficam sofrendo. Minha gente, arrependimento é uma coisa legal. Desde que você faça uma reflexão. Sabe, olha, eu me arrependi, faço uma reflexão e daqui para frente não vou fazer mais isso. Ou vou aproveitar as oportunidades. Só que a vida é para frente. Agora, tem pessoas que se arrependem do que fizeram ou do que não fizeram e ficam remoendo, remoendo, remoendo. Tem pessoas que se arrependem e chegam a ver de fato como suicídio. Ou como... Aonde você viu isso? Você está se arrependendo de quê? Sabe, quer dizer que você acha que dá para voltar atrás? Dá para você consertar? Minha gente, tem muita gente que diz que a vida é uma tela de pintura gigante. Não é assim? É verdade. A qual você pode desenhar o que você quiser. Isso é lindo. Em qualquer canto, em qualquer parte. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A vida é uma pintura. Só que você não pode apagar o que você vive. Esquece. Você viveu. Ah, foi bom. Ótimo. Foi ruim. Passou. Você se arrepende. Você aprendeu. E você vive para frente. Para de resmungar. As pessoas têm uma mania de ficar resmungando. E o que mais me deixa triste é que você vai no umbral. É a mesma coisa. As pessoas ficam remoendo o que passou. Eu fui falar com um cidadão, a noite passada, ele com o olho regalado e disse assim, deixa eu contar para o senhor a minha história. Eu falei, que história que você quer contar? O que a minha família me fez? E eu disse, ela te fez. O que você está fazendo aí? Porque eu acho injusto. Eu quero saber aonde está Deus. Olha que coisa maluca. E eu falei, você está fazendo aí o que? Remoendo isso. Não, porque eu acho isso injusto. E ele não saía do processo. E aí, alguns espíritos vieram me buscar e eu disse assim, eu não consegui fazer nada com ele. Ele não me escutou. Por quê? Porque a pessoa fica remoendo, fica pensando no passado. Você que perdeu alguém. Você que a pessoa chegou e disse assim, eu não quero mais você. Eu não quero mais. E você fica sofrendo. E aí você acha que a vida não tem mais sentido. Ah, eu nunca mais vou me relacionar. Você fechou o teu coração. Eu não acredito. Não, eu não acredito que você está assim. Eu não acredito que você fica resmungando, remoendo o que passou. Você que cultiva porcaria, lixo, mágoa, rancor. Ah, mas a família, vem o Natal agora. Não, eu não vou. Ele vai? Não vou. Como você? Quer dizer que você vive em função dos outros? A quem vai estar lá? Tal pessoa. Então eu não vou. Vamos hoje na praia? Ah, não. Hoje vai chover. Cacete, meu. Vamos entrar no lugar? Ah, não. Está muito calor. Não, eu não vou. Ah, eu não tenho mais idade. Que idade você quer ter? Daqui a pouco você vai morrer. E você não viveu. Você não aproveitou. Porque, sabe por quê? Você é uma pessoa engessada. Cheia de regras. Cheia de coisas. Cheia de novas... Sabe? Ah, outro dia eu fui comprar uma pizza. Eu fui com a roupa de cima de pijama. Eu estava tão bem. Eu fui. Comprei uma pizza. Comi uma pizza deliciosa. Todo mundo ficou me olhando. Eu falei, bom, deve estar me olhando. Porque o meu cabelão não estava penteado. Estava despenteado também. Mas eu senti vontade. Eu não estava agredindo ninguém. Eu fui lá e comprei minha pizza. Porque... Ah, eu não vou porque... Eu não tomei banho. É claro que se você tiver fedido também, você vai machucar as pessoas. Mas você põe regras. Você se machuca. Porque quando você fica remoendo, você fica se castigando. Isso é amor próprio? Não. É amor próprio? Você está se castigando. Você está pensando no passado. Você tem aí naquele... No seu peito um monte de mágoa. Um monte de rancor. Ah, porque a pessoa sabe se não é. Isso é confidencial. A pessoa mexeu comigo sexualmente. Tá bom. Vai fazer tratamento. Mas solta isso. Você vai ficar segurando esse lixo para você ter câncer? É isso? Você vai segurar essa mágoa? Deixa as coisas irem da sua vida embora. Coisa ruim. O que traz coisa ruim? Um lixo. Traz barata. Não é isso? Sim. Traz rato. Traz pedaio longo. Você não fica legal. Você vai ficar doente desse jeito. Que tal você soltar a vida? Ah, se não é. Eu estou arrependido. Tá bom. Você está arrependido. Não faz mais. Tá? Mas vamos à vida. Como diz os franceses. Voa lá. Vai à vida. Né? Temos uma bela pintura. Você pode fazer uma bela pintura. Agora, você precisa se inspirar. E quando você se inspira? Quando você permanece no agora. No aqui. No agora. Estando presente no momento exato. Né? Sabe? Agora. Poxa. Algo aconteceu, Sinuê. Eu me arrependi. Tá bom. Você se arrependeu? Ótimo. Você refletiu? Refleti. Aprendeu? A vida é para frente. Mas, Sinuê. Eu fiz aquilo sem pensar. Então, a partir de agora. Você pensa. Analisa. Tenha isso como experiência. Ah, mas eu errei. O que é o erro, Ana Lúcia? O erro. O acerto. Existe. Olha a camisa do Pedro. Que linda. Eu acho bonita. E tem gente que falou. Mas olha, a camisa do Pedro é bonita. Olha a sua blusa. Eu acho bonita. Roxo. Beliscão. Lindo. E tem gente que... Mas você está fora da moda. Nossa, Sinuê. Você usa camiseta com paletó? Uso. Ah, eu adoro. Eu me sinto muito bem. Ah, mas isso não é certo. Meu Deus do céu. O que é certo? O que é errado? Né? O que é certo? O que é errado? Não porque tem que ser assim. Tem que ser assado. Cheio de rigidez. Minha gente. Que tal você levar a vida leve? Que tal você ser solto? Ah, porque a pessoa não fez isso que eu quero. Porque a pessoa não fez isso que deveria. Poderia. Quando você está no deveria, no poderia, você não está aceitando a vida como ela é. Ou seja, você não está no presente. Você está se machucando. Até quando a gente vai se machucar? Não é verdade? É. Quantas pessoas arrependidas. Não só aqui nessa vida. No umbral. Que tal você viveu agora? Minha gente. O passado passou. O futuro existe, Ana Lúcia? Não. A gente nem sabe. Não. Então, o passado e o futuro não existem. O que existe é o agora. Quando você anda, quando você faz a sua vida, você vai, olha que interessante, você vai andando e as portas que ficam atrás, elas vão se fechando. E você não pode voltar. Não adianta você, ah, eu quero voltar, se não é, não dá mais. Ah, se não é, eu queria voltar quando eu tinha 20 anos. Meu, não dá mais. É daqui pra frente. Ah, se não é, como era bom. Não, não é, não é, você viveu o que você tem que viver. Sabe, então, você precisa viver cada ciclo. Você está num ciclo agora. Eu não sei quantos você tem. Eu não sei se você é mulher, se você é homem, se você é homossexual, se você é bissexual. Isso não importa. O importante é ser feliz. O importante é viver o aqui e o agora. Que tal você se permitir em subir degrau por degrau nessa evolução? E acima de tudo, viva a vida, poxa. Minha gente, os momentos são maravilhosos da vida. Os momentos vividos. Se você não viver esse momento maravilhoso presente, ficar empacado, empacada, pensando no passado que já foi, a vida é daqui pra frente. Você que está aqui no umbral me escutando, está na hora de você balançar a cabeça pra cair a ficha e dizer assim, eu vou deixar tudo isso pra trás. Eu quero ser feliz. E a felicidade não depende dos outros. Sai da expectativa. Para com expectativa. Para você. Ah, eu faço tanta coisa, mas não acontece nada. Para. Ana Lúcia, dá o telefone. Para as pessoas ligarem lá para o... A norma está lá. A norma está lá. A norma vai estar lá amanhã também. Além do mar. Nós não vamos sair de férias, não vamos... Como se é? Amanhã é feriado, né? Nós estamos lá. Anota. Fala aí. Quem quiser ligar para falar com a norma, é só ligar no 011-26870743. 011-26870743. Ou o WhatsApp 119-4998-3381. 119-4998-3381. Informações dos cursos, do trabalho de psicografia, psicofonia, terapia. É, 26870743. Vai ligando. 26870743. E o WhatsApp é o 949-98-3381. Eu fico chateado, fico meio agitado. Acreditado, exatamente porque o sofrimento é muito. Está na ropa. Para, minha gente. Sai da maionese. Ah, descansou em paz. Ninguém descansa em paz. Ah, parou o sofrimento. Ninguém sai do sofrimento. Você pode sair agora, se você quiser. Abandona essa coisa de arrependimento, de que você errou. Quer dizer que você errou, você não merece mais ser feliz. Não, você errou, você está condenado. Para com isso, meu. E você que fica julgando muitas pessoas. Quer dizer que a vida é só feita de acertos? Eu erro. Vamos conjugar o verbo. Eu erro, nós erramos. Não é assim, Pedro? Bom, vamos para o intervalo? 26-870-743 26-870-743 E o WhatsApp? 9-49-98-3381 Vamos para o intervalo, voltamos já. Nós estávamos aqui falando no intervalo e o Pedro falou assim para mim. Hoje você pegou na V, hein? Caramba! E eu estava falando para ele o seguinte. Olha, nessa minha vida toda, não só de rádio, mas são 40 anos em contato com a espiritualidade. E é um sofrimento, minha gente. É um sofrimento dos espíritos. É uma coisa horrível. As pessoas pensam. Então, se você não resolver as coisas internamente, você vai sofrer. Não tem jeito. Porque quando você sai da veste carnal, você desencarna, a sutileza da sua alma é tão grande, é tão grande. Se você não resolveu, é terrível. Então, existem pessoas que, ao invés de se arrepender, analisar. Porque o arrependimento ensina. Desde que você analise, tome uma consciência. Não, a pessoa se arrepende, fica remoendo e se castigando. Fica remoendo e se castigando. E você vai afundando. E você vai enigrecendo o quê? A tua aura. Você que está encarnado. Você que está desencarnado, você vai afundando. Você vai ficando pior. Pior, pior. Então, é uma tristeza. Por isso que eu fico agitado. Porque você vê, no domingo passado, teve um caso que me deixou chocado. Eu não vou falar, mas me deixou chocado. Porque o espírito continua a mesma coisa. Porque a filha chegou, agora eu vou falar. A filha chegou e disse assim. Olha pai, você sai da minha casa que você está me atrapalhando. E o pai, o espírito, virou e falou assim. Olha, você fala direito comigo, hein? Não é porque eu estou desse lado aqui que você vai falar assim. Assim mesmo. Eu achei o máximo. Aí depois ela falou assim. Meu pai era nervoso. Falei. Só porque o espírito você vai desafiar? O que é isso? Sabe essa coisa? O telefone para você ligar para a norma. Esse trabalho vai ser dia 10 de dezembro. Um novo trabalho. É um trabalho de amor. É um trabalho para você conscientizar as pessoas. E para você soltar. Você tem que sair do um braço. Para desse sofrimento. E você que está encarnado, é a mesma coisa. Você vai ficar se castigando? Vai ficar na maionese até você querer tomar... Tem gente que fica tão ruim que acaba se suicidando. Para com isso. Só porque você errou? Ah, não. Eu sou inconformado com isso. Não é possível. Telefone. 26870743. Liga lá para a norma. 26870743. WhatsApp. 949-983381. 949-983381. Dia 10 de dezembro. Um outro trabalho de psicofonia fantástico. E o curso Segredo da Magia Cigana. Dia 3 de dezembro. Com aqueles rituais que nós falamos. Participação do Pablo. Do Gonzaga. Ritual do fogo. Ritual da água. Ritual da terra. Ritual do ar. Meu. Vamos terminar o ano com a Ana Lúcia. Você falou legal, né Ana Lúcia? Exatamente. Está acabando já. 26870743. E o telefone 949-983381. Vamos à psicografia? Não vejo a hora de escutar. Vamos lá. Arrependimento. Palavra que arranha a garganta e dilacera o peito. Arrependimento. Sentimento ácido que corrói o coração e a vida. Me chamo Milene. E vivia a vida aos tropeços e empurrões. Ansiedade pura, gênio forte e envolta em confusão. Desde pequena, minha família comentava do poder de liderança que eu tinha. Mas a grande verdade é que sempre fui marrenta. A menina do contra. Quando criança, eu tinha que resolver do que iríamos brincar. E ai se a decisão não fosse minha. Eu cruzava os braços, fechava a cara e saía batendo o pé. Fui criada filha única, cheia de mimos e cuidados. E só na adolescência vim a descobrir que não era a filha de sangue dos meus pais que me criaram com tanto amor. E a birra, ou liderança como meus pais diziam, deu lugar à revolta. Me tornei amarga e afrontava tudo e a todos. Meus pais, apesar de idade avançada, eram altos, esguios. E eu, por volta de 15, 16 anos, era baixa e gorda, atarracada, sabe? Meu cabelo era cacheado e escuro, enquanto eles tinham os cabelos lisos e claros. E todas essas diferenças trouxeram muitas dúvidas à tona. E eu os pressionei, os pressionei, até que eles me contaram tudo o que havia ocorrido. Meus pais casaram-se jovens, construíram uma vida confortável. E após 10 anos de casamento e tentativas em vão, desistiram de ter um filho. Apesar de tanta vontade de terem uma família grande, com muitos filhos, não se deixaram abater por não terem conseguido tê-los. Construíram uma casa grande e confortável. Viajavam, dançavam e festejavam a vida. Como a casa era muito grande e papai zelava pelo conforto de minha mãe, tinham muitos empregados. E uma dessas empregadas era Elisete. No caso, minha mãe de sangue. Elisete começou a trabalhar muito cedo para meus pais. E aos 20 anos, era a cozinheira de confiança dos banquetes, que os festeiros teimavam em dar toda semana. Todos os empregados comentavam a educação e carinho que meus pais adotivos tinham com todos, que cruzassem em seus caminhos. Independente de serem banqueiros, madames ou empregados, meus pais tinham um grande coração. Minha mãe adotiva, Odete, apesar de não ter filhos, era uma mulher vivida e muito atenta. E percebeu as mudanças de humor e corporal de Elisete. E com carinho e paciência, descobriu que essa estava grávida. Elisete vinha de família muito pobre, a qual grande parte do sustento vinha do suor de seu trabalho. Num primeiro momento, mamãe Odete acalmou a jovem Elisete, prometendo ajuda financeira e apoio emocional. Mas quando a barriga de Elisete começou a crescer, o desespero voltou a parar sobre sua cabeça. Os pais de Elisete não aceitaram a situação. E a colocaram para fora de casa. E meus pais adotivos a acolheram de vez. Mas Elisete, muito jovem e imatura, sentia como que repulsa, desespero, sabe, da gravidez inesperada. E quando eu nasci, ela me deu de presente a seus tutores. Num primeiro momento, meu pai adotivo, o Sr. Arnaldo, não aceitou. Explicando a Elisete que ela era muito jovem e que se arrependeria de entregar a própria filha. Mas, com o passar dos dias, Elisete entregou a mim, a mamãe Odete de vez. E quando completei um ano de vida, Elisete se foi, para nunca mais voltar. E depois que descobri que eu era filha de uma empregada, de pai desconhecido, ao invés de eu agradecer por ter sido acolhida, amada e tão bem cuidada, eu me revoltei. E até mesmo maltratava meus tutores. Meu pai Arnaldo se tornou mais rígido comigo. E sempre que eu passava dos limites, me colocava de castigo. Já minha mãe... Ah, minha mãe. Minha mãe era doçura em pessoa. Essa eu torturava. Tudo o que ela fazia, ou não me deixava fazer, era emotivo para eu soltar a célebre frase. Eu sou a filha da empregada, não é? E bastava eu soltar essa frase para ver mamãe chorar copiosamente e desatar a falar o quanto eu era amada por ela e por papai. Ai, o que me deixava ainda mais irritada. Diante de tanta afronta, parei as aulas de piano, que era um orgulho de mamãe. Me envolvi com motorista, com jardineiro e com vizinho da rua de cima para desgosto de meu pai. Engravidei aos 19 anos. Não sei de quem. E aos 20, assim como minha mãe de sangue, pari Maria Joana, para a alegria de minha mãe e revolta de meu pai. Meu pai ficou tão ensandecido com a situação que mandou o motorista e o jardineiro embora e me proibiu de sair de casa. O choro de Maria Joana me irritava e em poucos dias a entreguei aos cuidados de minha mãe. Me tornei apática. Dormia muito, reclamava muito, comia muito e dobrei meu peso em pouco tempo. Quanto mais eu engordava, mais apática me tornava. Maria Joana crescia alegre entre os cuidados de meu pai, que eram agora chamados de pai e mãe por ela. Quando Maria Joana completou 10 anos, tive uma briga monstruosa com meus pais, tudo por causa de um bolo. E pela primeira vez, Maria Joana me enfrentou. Ela se colocou entre mim e meus pais e me disse que eu era gorda, feia, triste e chata e que ela iria proteger os pais dela da minha maldade. Fiquei enfurecida, gritei com ela e disse que a colocaria de castigo, pois ela era minha filha e não de Maria Odete. Maria Joana ficou parada, em choque, me olhando e depois desatou a chorar, implorando para minha mãe Odete dizer a ela que aquilo era mentira. E minha mãe parada, também em choque, olhava a Maria Joana enquanto as lágrimas desciam por seu rosto. Pela primeira vez, meu pai Arnaldo virou uma bofetada em meu rosto, me atirando no chão. E quando ensandecida eu me levantei e parti para cima dele, foi a vez de mamãe me esbofetear e aos berros ela me disse, Milene, pegue suas coisas e saia dessa casa. Fiquei em choque, tentei argumentar, ameaçar levar Maria Joana comigo e ela, enlouquecida, gritava sem parar, saia, suma, rua, vá-se embora, sua ingrata. Lhe criamos, lhe acolhemos, lhe amamos e lhe respeitamos e você nos agradece transformando nossas vidas no inferno. Vamos, saia! Corri para o meu quarto e me tranquei. Lá chorei, esbravejei, esperniei e me acalmei. O que eu iria fazer? Beirava os 31 anos, sozinha, sem onde morar, não tinha amigos nem marido, me sentia a pior das pessoas. A noite chegou e a casa silenciou. Fui até a cozinha, comi tudo o que vi pela frente. Voltei para o quarto e tentei dormir, mas os pensamentos não me deixavam descansar. Era um misto de revolta, de arrependimento, de impotência. Tudo o que fiz na vida foi aos berros, com imposição. E agora? Aquela que mais me defendeu havia me esbofeteado e colocado para fora de casa. Pensei em ir embora e para castigar os meus pais, levar Maria Joana comigo, mas eu não a suportava. Os pensamentos, os sentimentos me deixavam cada vez mais confusa. Se eu fosse embora, não castigaria meus pais, mas sim traria alívio a eles. Pensei em Elisete e senti raiva, mas minha situação com Maria Joana era idêntica, então compreendi o que ela havia feito. Naquele momento, eu era pura confusão. Pensei em conversar com meus pais, pedir desculpas, mas meu orgulho não me deixou. Me tornei ensandecida, andava de um lado ao outro como bicho enjaulado, como num ímpeto fui à cozinha, peguei uma faca e tirei minha vida. Na verdade, acabei com minha única oportunidade de aprendizado no corpo, pois permaneci viva e viva estou. Depois de muito me arrastar e alimentar pensamentos e sentimentos confusos, me encontro em tratamento e a única palavra que encontro para expressar minha oportunidade no corpo é arrependimento. Arrependimento por não ter aproveitado todo o amor e cuidado que recebi dos meus pais. Arrependimento por não ter repassado esse amor e cuidados à minha filha Maria Joana. Arrependimento por não ter dado a oportunidade de amar e ser amada. Arrependimento por não ter realmente vivido, mas sim complicado a vida, mas diante de tanto arrependimento me esforço para compreender que é a vida daqui para frente, que o que passou, passou e agora é o momento de construir, momento de renovar, inovar, aprender. Aguardo, ansiosa para uma nova chance de Deus Pai, de Deus Pai, para poder enxergar a vida como ela realmente é, um presente, para amar e ser amada, para realmente viver plenamente, para tirar toda e qualquer possibilidade de arrependimento. Que coisa, hein? Puxa vida! Que sofrimento, percebe, minha gente? É que a espiritualidade diz para a gente, né? Tudo que está bom pode melhorar, mas tudo que está ruim pode piorar. Agora há pouco eu estava falando sobre arrependimento, sobre a confusão que isso faz, sobre o castigo e a gente chegar ao suicídio. Olha que coisa! Como é importante viver o agora ou aqui, como é importante a gente entender, como é importante viver o presente e viver vinculado à nossa alma, ao amor. Ver o lado bom das coisas, né? E olhando o lado bom sempre das coisas, né? Tudo, tudo é bom, dependendo do ângulo, né? Uma ocasião meu filho chegou e falou assim, olha, vai assistir esse filme que é bom. Eu fui assistir o filme, eu não gostei. Então, tudo é o jeito de você ver. E você pode realmente olhar as coisas de uma forma boa, né? Ela está sofrendo muito ainda. Tá. E o pai, viu o pai agora também um sofrimento terrível e os pais ainda se sentiram culpados. É uma coisa horrível, né? Bom, minha gente, para com isso, vamos sair disso, por favor. Olha que energia, hein? Esse é um dos temas da prisões da alma, né? É uma prisão, arrependimento é uma prisão, você fica realmente preso, né? É, a pessoa, você fica imantado com essa energia, é uma coisa horrível. Você vai, você vê os espíritos, eles ficam imantados, eles não conseguem sair disso, né? Então, você sentiu arrependimento? Vamos analisar? Bacana, analisa. Tenha isso como experiência, mas não fica remoendo, porque remoer você está se castigando. Além de não resolver, ainda cria mais um problema. Isso, é. O telefone para você ligar para a norma agora, 26870743, 26870743, ou WhatsApp 9499898333381. Dizendo que dia 10 de dezembro nós vamos ter esse trabalho de novo dos desencarnados e dia 3 de dezembro nós vamos ter o segredo da magia cigana com Pabro, Gonzales e toda o pessoal, né? Caracterizado ciganos. É uma coisa fantástica. Nós vamos ter o ritual do fogo, né? Vamos acelerar as coisas que estão paradas, os processos, você que está empacado, empacada. Vamos ter o ritual da água, que é relacionamento em geral na questão da emoção, sentimento. Ritual da terra, que é a prosperidade, a abundância, você que está com falta de trabalho, você que quer melhorar, que o teu dinheiro não dá, vem fazer, né? O segredo da magia cigana. O ritual do ar, que você que tem uma confusão mental, e você que quer saber das novidades, tem muita gente que está em outros estados, em outros países que a gente já recebeu lá, em breve tem curso no ar no YouTube, então às vezes não tem como vir até lá para fazer o curso, mas já já, está no ar o curso novo. eu tenho 62 pessoas do Japão que acompanham, olha que bacana, da Alemanha, então a todos vocês que estão escutando o programa, vocês que compartilham, vai ter esses cursos, já que vocês não podem vir aqui no Brasil, vocês vão ter esse curso online, não é isso? Exatamente, então acompanha todas as novidades, é só se inscrever no canal Sinuê da Silva Vieira, canal no YouTube Sinuê da Silva Vieira. A live amanhã? A live amanhã das 21 às 22. É, se você liga, se inscreve no canal no YouTube, Sinuê da Silva Vieira. É só se inscrever que vai acompanhar todas as novidades. O telefone 26870743 e o WhatsApp 949983381. A norma está lá, liga lá. Vamos atender uma pessoa agora, você pode ligar no 31710221 ou no 32624490. Não é tudo que a gente pode falar, o que a gente puder falar, a gente vai falar, tá bom? Tem uma pessoa já aí? Tem? Alô? Alô? Alô, quem está falando? É Márcia, de Parelheiros. Oi Márcia, tudo bem? Obrigado por ter ligado, viu? Você quer saber... Eu agradeço você pela oportunidade. Imagina, você quer saber de quem, Márcia? Fala pra mim. Então, eu gostaria de saber assim, você, sei como você vê, como está a minha irmã, Maria da Luz, Pereira Pinheiro, faleceu dia 20 de abril de 2003. Tá, Maria da Luz? Isso. Ela faleceu de quê? Ela faleceu de câncer. Câncer, aonde? Foi no interior do Pará, ela faleceu de câncer no útero. No útero, né? Isso. Tá, ela era casada? Era. E você sabe como era o casamento dela? Era um casamento complicado, o marido atraía muito. Isso. Eu acredito que isso desencadeou o câncer. Isso, você matou a charada. Ela não está bem ainda, está tentando reparar tudo isso, porque, na verdade, com todas essas traições, ela não gostava muito dela, então esperava que o marido gostasse, sabe? Quando a gente não se ama, a gente espera que o outro ame a gente, entendeu? Eu estou vendo ela agora, ela não está bem ainda, na verdade, ela se castigou. Então, devido a esse relacionamento, devido às traições, ela se sentia o cocô do cavalo do bandido, entendeu? E ela foi se maltratando, se maltratando, e desistiu de viver, e veio esse câncer no útero. Entendeu? Sim. Ela já tinha um problema de relacionamento, assim, com a tua família. Você sabe qual é? Olha, a minha família é uma família muito complicada. Tem problema de relacionamento entre todos nós. Então, exatamente. Então, olha, já vem, ela tem um problema de relacionamento com, na família, antes de casar, depois os namorados que ela teve, ela teve alguns namorados antes de ela casar, eram relacionamentos conturbados também, entendeu? E esse, o último marido, que ela acabou falecendo, né, o relacionamento era muito conturbado, muita briga, e aconteceu o que aconteceu. O que precisa fazer? Manda rezar muita missa para ela, tá bom? E aí você... E no caso das filhas dela, será que ela não sofre também pelas filhas? Ela deixou duas filhas, uma com síndrome de Down, e outra com epilepsia severa. Também. As duas com problema de... As duas. As duas com problemas de provas de outras vidas. Aqui tem epilepsia, na outra vida, bebia muito, né? E de Down já é uma suicida. Entendeu ou não? Sim. A espiritualidade está me falando. Então... E o marido morreu já esse ano. Isso. Isso que eu ia te falar. E com hemodiálise, fez hemodiálise por três anos, já faleceu esse ano. Isso. Então... E os problemas que resultaram na hemodiálise, justamente, foi a bebida. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que ele faleceu. Mas tem outras coisas aí que eu não posso falar, mas também, tá bom? Então, assim... Muito obrigado. Não, olha, o que você vai fazer? Manda rezar muita missa para ela. E aí, quando o padre, o sacerdote falar o nome, você diz assim, Maria da Luz, aqui é a sua irmã, presta atenção. Jesus vai tratar das suas filhas. Fique tranquila. Agora é a hora de você se tratar, de você se cuidar. Segue, minha irmã, com esses amigos espirituais. Não se preocupe com nada agora. Agora você precisa seguir e precisa se tratar. Combinado? Você precisa se amar. Você precisa se gostar. Combinado? Tá ok. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado por ter ligado. Viu? Tchau. Bem, minha gente, é essa coisa. Quando você não se ama, você espere que alguém te ama. Quando você não gosta de você, você espere que alguém goste. Então, é fundamental. Os amigos espirituais de luz vêm e dizem, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse mundo de regeneração é nos amar. Amor próprio. Em segundo lugar, amar o nosso próximo. Aí você pergunta, mas é os dois? Nessa ambiguidade, é os dois que nós precisamos fazer. Quando você se ama, quando você se aceita, quando você se gosta, você começa a repartir o teu sentimento de amor e de felicidade com as pessoas, com os animais e tudo, se torna muito azul, muito bonito. Tá bom? Então, vamos nos amar. Vamos nos entregar a esse amor. E sabe onde está a sede dele? No teu coração, na tua alma. Tá bom? Amanhã, live, das 21 às 22, se inscreve no meu canal, Sino E da Silva Vieira, dia 10 do 12, trabalho de psicografia e psicofonia. E dia 3 do 12, minha gente, Segredo da Magia Cigrana, o telefone para você ligar, falar com a norma, 26870743, WhatsApp 949983381. Vamos despertar, antes que a gente desencarne, para arrepender, né? Não é a hora de arrepender. E não era a hora de desencarnar. Não. Ah, deu, eu, hein? É que tem gente que espera desencarnar para se arrepender, é o que a gente mais vê, né? Não, tem muito espírito que fala assim, ah, quando eu desencarnar, eu vou ser feliz. Que quando desencarnar, vai ser feliz agora, meu? Ah, não acredito. Vai comer churrasco, pipoca, vai na chuva, vai no sol, seja feliz, beija, abraça, faz tudo que você tem direito, sem perturbar os outros. Por favor. Um abraço, tchau.